Agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A variação do IPCA 15 de abril em 0,57% abaixo das projeções, com alta em 12 meses caindo para 4,16%, menor desde outubro de 2020, abaixo do teto da meta de 4,75%, dão a ideia de uma situação mais confortável para o corte dos juros. Só que a composição do índice não veio no mesmo sentido, mostrando alguns sinais negativos. Os núcleos de preços vieram piores do que em março. A média dos núcleos acompanhados pelo Banco Central subiu de 0,43% para 0,45%, com a média anualizada desses núcleos em 6,5%. O índice de difusão, o percentual de preços em alta, passou de 61,3% para 63,2%. A surpresa positiva, que levou a alta do IPCA abaixo das projeções, ficou mais concentrada em três itens, com variações diferentes das projetadas. Gasolina, apesar de ainda refletir o impacto do aumento da tributação, energia e alimentação. São preços mais voláteis, que refletem condições específicas, sem garantir uma tendência baixista. Serviços continuam rodando em um patamar bem acima do que seria compatível com a meta de inflação. Apesar desse detalhamento desfavorável, o IPCA em 12 meses pode cair para os 4% até o mês de junho, incorporando meses de uma menor variação. É uma questão estatística. Mas depois deve voltar a subir, fechando 2023, na faixa dos 6%, com um novo estouro do teto da meta, como tem sinalizado o relatório Focus nas últimas semanas. Tudo isso reforça a avaliação do Banco Central de que a desinflação tem sido muito lenta e com uma desancoragem das expectativas em relação às metas. Tecnicamente, esse cenário recomenda a manutenção de juros elevados, ainda que a desaceleração da economia, até em função dos juros, possa induzir um movimento melhor dos preços, pelo impacto no crédito e na demanda. Para a reunião da semana que vem, do Copom, não se espera, no entanto, uma mudança na Selic, que deve permanecer nos 13,75% por mais tempo. Luciana?